E aí, garbosa do RTC, chama que o canal que mais ajuda a coisinha brasileira continua online. Quer enviar o seu vídeo? Já sabe, é muito fácil, tá tudo explicadinho aqui na descrição. Faz certinho, tem paciência, quer muito envio, uma hora vai entrar. E agora, sem mais delongas, vamos reagir ao aquário do Cairon. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Olá, tudo bom. Me chamo Cairon, sou aqui do Natal. Abraço, Natal. E que dia, meus amigos, que dia. É um beta que não tá em beteira. É um beta que não tá em beteira. Sempre é muito bom comemorar, fazer a palestrinha. O negócio é o seguinte, beta em beteira não, porque sim. Geralmente, quem defende beta em beteira tem uma visão comercial, tem interesses comerciais. E pronto, aí já tá enviesado, já não é idôneo. Não interessa, mas tem um estudo X, Y. Claro, um estudo pra você criar comercialmente o beta. Qual que é a graça de você ter na sua casa uma beteira? Eu digo, não é antropomorfizar, nunca foi isso. Mas qual que é a graça de você ter uma beteira na sua casa? Você não tem ali toda a experiência que o agonismo pode te oferecer. Não tô falando que tem que ser um aquário de playboyzão, carão. Não um aquário simples, com um filtrinho, termostatinho, um aquário pequenininho, que seja de 10, 15 litros. Tá bom já, entendeu? Não precisa ser um aquário de playboy. Não é isso. Até porque eu não sou vendedor, não ganho com nada vendendo. Mas certamente, se você vende um aquário bacana de beta, você fideliza muito mais o cliente ali, que não vai se frustrar e vai estar no hobby, do que uma beteira. Porque uma beteira não dá muito margem pra erro. E é geralmente o iniciante que vai errar pra caramba. Um aquarinho que vai oscilar pra caramba, que vai... Temperatura, parâmetros, né? É quase que um copo d'água o negócio ali, né? E aí, ah, mas e a pressão da água? Geralmente, mais uma vez, existem interesses comerciais, né? É controverso isso. Nunca ninguém falou, não, é isso aí. A pressão... Não tem um teste científico idôneo que fala, não, a pressão da água X é ruim, então a coluna da água X tem que ser X. Não existe isso. O que a gente recomenda é que você não tenha uma água muito movimentada. E tenha algo pra que o beteira possa descansar na superfície, seja o tamanho que for. Até porque um aquário pequeno, que você vai ter um beteira, 30, 20, 20, 20, 20... Não vai ter uma... Nossa, vai ter uma... Oh, que coluna d'água que ele vai ter. Aí o pessoal inventa, não, tem que ser 30 centímetros, tem que ser 20 centímetros, tem que ser... Tirou sabe da onde, né? Essa informação, né? Então é isso. Então sempre que tiver beta aqui, a gente vai fazer a bandeira, assim, de que beta e beteira não. Primeiro porque a gente gosta de aquarismo e não tá pra ter uma experiência. Segundo porque o cara que defende beteira não gosta de aquarismo. Ou ele tá em interesses comerciais, ou ele não gosta de verdade de aquarismo, né? O cara, primeiro que ele tá perdendo tempo em querer, em querer... Ah, beteira, beteira, bete... Pô, gente, é... Não é antropomorfizar, mais uma vez. Ah, não, o beta tá... Imagina você... Não, não imagina você numa... Numa aquar, porque a questão não é essa, tá, gente? Não é, tipo, o beta é beta, o humano é humano. É diferente, tá? Que esse é o argumento que a galera fala da beteira. Não, mas você quer que ele tá tratando que nem gente. Não, eu tô tratando que nem peixe, que nem beta, né? E pra isso eu tô vendo... Tô lendo fontes idôneas, né? Que são padrão. Geralmente vê fichas do Fishbase, Siriusly Fish, né? Lá tem bastante coisa sobre material, sobre beta. Vocês vão entender. Conversa com biólogos sérios. Eu lembro uma vez... Quando o negócio é bom, eu falo mesmo. Não tô falando que a área de aquarismo na Cobase é boa. Mas eu já vi uma vez um vídeo na Cobase que um biólogo estava falando justamente isso, que o beta em beteira não. Biólogo da Cobase que vem de beteira, tá? Ou convidado da Cobase. Não precisa também do biólogo falar, porque isso não te dá aval pra ser um bom aquarista. Não tem faculdade de aquarismo. A gente aqui já tá falando, tá? Muita gente quer descredibilizar, né? Justamente porque tem outros interesses. Mas então, assim, a gente bate no peito, levanta essa bandeira mesmo, e não adianta chorar, não adianta espernear. É isso. Tenha e comprove. Tenha e comprove. Se você tiver um beta de uma genética legal, de um criador legal, e tratar legal na tua casa, certinho, vai durar. Do contrário, não vai. Falei, 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 porque o beta tem que falar. Tô com esse aquáriozinho aí de 15 litros e meio, esse beta Crone Tail. Carapuzão. E sou novo no aquarismo, já errei diversas vezes. É isso, errando que você aprende. Eu creio que agora eu estou acertando. Você pode observar aqui ao lado. Tá acertando pra caramba. Eu tenho todos os testes. Isso paga nós. Antigamente eu não fazia teste nenhum e sempre havia percas. Sendo que é um aquário muito pequeno, né? Pra muitas faunas. Eu creio que pro beta tá ideal. É isso aí. Ele aí, ó. Tá bem saudável ele. Eu quero entender como uma pessoa pode achar que isso é muito pro beta. Quero entender como uma pessoa pode achar que isso tem uma coluna de água gigantesca. Eu queria entender esses pontos. Eu queria entender como uma pessoa olha pra isso e fala, não, isso aí tá completamente errado. Baseado em, 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 em debeteira. Acabei de fazer uma TPA. Tem essa, começa a falar dos equipamentos, né? Essa luminária de, de mesa mesmo, com RGB. Posso colocar qualquer luz que eu quiser, né? Aí tô com esse filtro Hang-On de 150 litros-horas. Creio que esteja bom pra esse aquário de 15 litros. Esse temostato de 25 watts. Boa. Creio que também esteja adequado. Tá adequado e tem que ter. Pra temperatura não oscilar. Temperatura fica entre 28 e 26 graus. Olha ele aí, como tá bonito. O pH dessa água tá 7. Boa. pH 7. Amônia zerado. Graças a Deus. Ele, Tana, cobra e mostra o palco. Acho que ele não pode falar essas palavras que o algoritmo dá uma zoada, né? Porque hoje em dia a gente tem que fazer vídeo pro algoritmo, né? E com tempo bom, quando era assim, né? Tempo bom. Mas é isso. Ele mostrou, provou. Meu Deus. Essa areia aí é areia de rio mesmo. Essas pedras são basaltas. Ficou bonito aí. Bonitas demais essas pedras. Eu gosto desse matagal aí. Tô deixando as elogias crescidas. Bom, bonito. Que é a única foda que eu tenho, essas elogias. Tô deixando ela aí viver à vontade e tomar o aquário. Elas estão bem, hein? Outra coisa que eu queria falar também. Pra mim, a beleza tá na simplicidade do negócio. Tem gente que acha que aquário tem que ser aquário de competição. Tem que ser só aquapaisagismo. Não, não, não. O aquário, sobretudo, tem que agradar o dono, né? Mas eu gosto muito dos aquários minimalistas, bem simples. Me agradam bastante. Eu acho que o aquário, no meu entender, pra mim, eu acho que ele tem que ser bom pro peixe. Ele tem que realmente não estar ruim pro peixe. Do resto, aí você faz o que você quiser. Brinca do jeito que você quiser e tudo mais. Porque tem gente que, às vezes, tem o foco em plantados, em detrimento da fauna. Tipo, cuida tanto do plantado que acaba até prejudicando a fauna. Eu já vi isso, tá? Você vai falar, pô, mas o que você tá falando? Eu já vi. Eu já vi gente que já matou o camarão, por exemplo, porque quis fazer o aquapaisagismo, mas quis pôr o camarão. E aí, né, acabou, deu probleminha, tá? Eu já vi, várias vezes. Eu tô no aquarismo há muitos anos e, infelizmente, a gente se depara com algumas coisas que não são bacanas. Mas é isso. Devagar, que eu já tive outras, que eu precisei jogar tudo fora, que tava tomando o aquário. E elas emprestavam praticamente por dia, que eu tinha que fazer TPA. Podar elas. E elas tomavam o aquário. Essas aqui estão mais lentas. Eu uso até um suplemento, que agora que elas estão dando uma melhoradazinha. Mas está tudo dando certo. Amônia, faço o teste de toda a TPA que eu faço. Boa, boa. É bom. Faço o teste, sempre dá zerado. É bom. O pH tá incerto, tá neutro. Isso aqui é meu aquário. Sou aqui de Natal. Estou planejando agora montar um de 96 litros. Boa, boa. Queria até dicas de fauna. Ah, mas a gente tem vídeo, hein? A gente tem vídeo de dicas de fauna pra esse tamanho de aquário, de 100 litros. Pesquisa aí. Combinações para 100 litros ou dicas de peixe para 100 litros. Aquarismo ou rolê de casal? Coloca sempre o RDC ou o aquarismo ou rolê de casal do lado da pesquisa. Que você vai achar o tema que você quer. De uma forma sempre muito natural. Muito honesta, tá? Nunca enviesada pra te vender um bagulho, tá? Porque aí não dá, né? Poderia colocar. Falamos para pegar neutro também. Que é mais... Porque na minha região é mais fácil de acertar os parâmetros. Esse aí é meu aquário. Não passo pano. Não passaríamos jamais. Mas esse aí, ó... Aquele lustra vidas hipotético. Porque quando o Beta não tá na beteira, vencemos. Ganhamos. E é isso. Boa tarde pra fazer algumas observações. Acompanho vocês. E é isso. Muito obrigado. Essa bolinha aí é a ração. Eu acabei de alimentar ele. Sobrou esse indivíduo aí. E é isso. Obrigado. A gente que agradece. E valeu. Valeu. Eita, isso aí. O que achou? Comente aí com suas críticas construtivas, positivas. Nunca pra poupar baixo. Afastar do hobby. Demorou. Não se esquece de se inscrever nesse canal. Marretar o like. Beijos. E tchau.